E que vamos nos embora, o que nós estamos fazendo? Enchendo o salão de perna e o povo secorrecendo Ô mulaca bonita, ai, 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 cadê seu varão? Ai, 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 vai me pegar, me deixa Ai, 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 me botar no chão Ai, 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 mulaca bonita Ai, 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 cadê seu varão? Ai, 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 me pega, me deixa Ai, 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 me botar no chão Ai, 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 quando eu estou com a Rosa Reis Rosa Reis, tá mais eu Primeiro é quem fazer E a segunda faço eu Ô mulaca bonita Ai, 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 cadê seu varão? Ai, 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 me pega, me deixa Ai, 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 me bota no chão Ai, 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 mulaca bonita Ai, 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 cadê seu varão? Ai, 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 me pega, me deixa Ai, 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 me bota no chão Ai, 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 posso ser seu dinheiro Quando eu olho a minha garganta Eu sou como um passarinho Eu sou como um passarinho Eu sou como um passarinho Ai, 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 cadê seu varão? Ai, 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 me pega, me deixa Ai, 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 me bota no chão Ai, 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 mulaca bonita Ai, 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 cadê seu varão? Eu sou como um passarinho Já, depois que bebe o rayunão E eu люблю o rayunão O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe se beber, trapa no pau e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe descer. O jabuti sabe ler e não sabe descer. Eu sou o jacara poio Eu sou o jacara poio Eu sou o jacara poio